Tá ligado você e eu Naquele jogo de olhares Ah, legal, eu tô na sua Não finja que não percebeu Quando você passa e me olha assim Sinto vontade em falar Falta coragem pra dizer Que quero ficar com você Quero te levar ao paraíso Te dar todo o amor que é meu Fazer-me como a te mostrar que lindo Basta você querer Te juro eu tô aqui Quero ter você sempre comigo E me sonhar com você Viver amor sem correr perigo Só falta você Se liga mais em mim Tá ligado você e eu Naquele jogo de olhares Tá ligado eu tô na sua Não finja que não percebeu Quando você passa e me olha assim Sinto vontade em falar Sinto vontade em falar Sinto vontade em falar Sinto vontade em falar Quero ter você e eu tô na sua Quero ter você sempre comigo Quero me sonhar com você Viver amor sem correr perigo Só falta você Se liga mais em mim Me apaixonei Não deu pra evitar Não deu pra evitar E foi por você Por você Tente enxergar Tente enxergar Tente enxergar O que você sempre quis É o destino está escrito no ar O amor está nos esperando É bem simples Basta em mim confiar Quero lhe dizer Te amo Estou vendo dentro do seu olhar Sou o amor que você está esperando Por favor não dê sua sorte Quero lhe dizer Quero lhe dizer Te amo Me apaixonei Não deu pra evitar E foi por você E foi por você Por você Por você Tente enxergar Tente enxergar Nós somos um par Futuro feliz Espera por nós Te quero em meus braços agora O amor não se joga fora O amor não se joga fora E o nosso vai ser forte sim Eu sei Vem que eu vou ser O que você sempre quis É o destino está escrito no ar O amor está nos esperando É bem simples Basta em mim confiar Quero lhe dizer Te amo Estou vendo dentro do seu olhar Sou o amor que você está esperando Por favor não dê sua sorte E do azar Quero lhe dizer Te amo É o destino está escrito no ar O amor está nos esperando É bem simples Basta em mim confiar Quero lhe dizer Te amo Estou vendo dentro do seu olhar Sou o amor que você está esperando Por favor não dê sua sorte Não Não Quero lhe dizer Te amo É o destino É o destino É o destino O amor está nos esperando É bem simples Basta em mim confiar Quero lhe dizer Te amo Estou vendo dentro do seu olhar Sou o amor que você está esperando Sou o amor que você está esperando Vem menina, linda sereia Vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia Que eu faço pra te conquistar mulher Vem menina, vem, 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 mostra como é Vem menina, linda sereia Que eu faço pra te conquistar mulher Esse teu corpo me enfeitiço Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz E perdoa minha paz Vem menina, linda sereia Vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia Que eu faço pra te conquistar mulher Vem menina, linda sereia Vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia Que eu faço pra te conquistar mulher Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz Deusa do amor Estou em suas mãos Deusa do amor É teu Vem menina, linda sereia Vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia Que eu faço pra te conquistar mulher Vem menina, linda sereia Vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia Que eu faço pra te conquistar mulher Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz Penso em você e perdoa minha paz Esse teu corpo me enfeitiço demais Penso em você e perdoa minha paz Vem menina, linda sereia Vem me encender, mostra como é Vem menina, linda sereia É que eu faço pra te conquistar mulher Esse teu corpo me enfeitiçou demais Penso em você e perco a minha paz Esse teu corpo me enfeitiçou demais Penso em você e perco a minha paz Deus é o amor que expulso em suas mãos Deus é o amor eterno Eu lembro, nem penso Outra vez, nem penso Embulou, foi demais Pega leve, baby Nem pensa Outra vez, nem pensa Dessa vez, foi demais Dá um tempo pra mim Veja assim Mal ou bem, bem ou mal Conjunção, sol e sol É fogo, baby E aí, Senhor, é sinal que valeu Que o destino escreveu Pra vida, baby Eu lembro, nem pensar Embulou, foi demais Pega leve, baby Pega leve, baby Pega leve, baby E aí, Senhor, é sinal que valeu E aí, Senhor, é sinal que valeu Que o destino Que o destino escreveu Pra vida, baby Pra vida, baby E aí, Senhor, é sinal que valeu Não vou mais falar Que perdi você Não vou mais chorar Não vou mais sofrer Não vou mais tentar Me compreender Vou continuar Vou tentar viver Vou tentar viver Vou tentar viver Sem você Foi tão bom me conhecer Viajar no teu prazer Fazer planos pra viver Jurar-se Jurar-se Amor eterno Foi tanta paixão Foi tanto querer Foi demais Nosso romance de inverno Não vou mais lutar Não vou mais perder Vou deixar você viver Em paz Mas vou te mostrar Nosso amor Valeu Pois deixou um gosto bom De quero mais Não vou mais lutar Não vou mais perder Vou deixar você viver Em paz Mas vou te mostrar Nosso amor Valeu Pois deixou um gosto bom De quero mais Não vou mais lutar Não vou mais falar Não vou mais tentar Lhe compreender Vou continuar Vou tentar viver Vou tentar viver Vou tentar viver Sem você Foi tão bom lhe conhecer Viajar no teu prazer Fazer planos pra viver Jurar-se 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 Amor eterno Não vou mais lutar Não vou mais lutar Nosso amor Valeu Pois deixou um gosto bom Pois deixou um gosto bom De quero mais Não vou mais lutar Não vou mais lutar Não vou mais perder Vou deixar você viver Vou deixar você viver Em paz Mas vou te mostrar Nosso amor Valeu Pois deixou um gosto bom De quero mais Não vou mais lutar Não vou mais lutar Não vou mais perder Fui convidado Pra uma festa Sexta-feira Na casa da Tereza E quem conhece Sabe que o clima Vai rolar no Mar Legal Me dei um trato Dei um brilho No sapato Pus um pão No invogado Só pra combinar Um preço perto Age certo Sabe que não dá Pra vacilar Me dei um trato Dei um brilho No sapato Pus um pão No invogado Só pra combinar Um preço perto Age certo Sabe que não dá Pra vacilar Que a sexta-feira Seu barroca A noite inteira O bicho vai pegar Fui convidado Pra uma festa Sexta-feira Na casa da Tereza E quem conhece Sabe que o clima Vai rolar no Mar Legal Me dei um trato Dei um brilho No sapato Pus um pão No invogado Só pra combinar Um preto Espeto Age certo Sabe que não dá Pra vacilar Que a sexta-feira Samba rock É noite inteira O bicho vai pegar Se liga nesse som que é diferente Um balanço e um momento pra te contar Eu tô ligado Que é bom demais Que é bom demais a metaleira Que é bom demais a metaleira Reviando a capinheira, balançando até o samba e ar Se liga nesse som que é diferente Um balanço envolvente pra te conquistar Eu tô ligado que você gosta de samba Samba, rock, pop, samba faz você dançar Começa a pegar na cintura Nessa preta e joga ela pro ar Isso pega na cintura Dessa negra e faz ela girar Que é bom demais a gafieira, balançando a metaleira Reviando até o samba e ar Que é bom demais a metaleira, arrepiando a gafieira Balançando até o samba e ar Que é bom demais a gafieira, balançando a metaleira Reviando até o samba e ar Que é bom demais a metaleira, arrepiando a gafieira, balançando até o samba e ar Amor... Amor... Amor de lua é assim, é como o azul do céu, não tem fim, não tem fim, língua anti-meia nova, essa lua cheia cai dentro de mim. Amor de lua é fatal, fatal, quando anuncio um alto astral, alto astral, viaja no espaço, percorre em teus braços, cheia de emoção, de emoção. Lua, teu luar, claridade infinita, coisa mais bonita, de se ver brilhar, lua, lua amiga, luz da minha vida, coisa mais bonita, de se ver brilhar. Amor de lua, teu valor, valor, brilhando sempre, aonde estou, onde estou? Corpo de luz com vida, que coisa querida, que coisa querida, que amor. Amor de lua é fatal, fatal, quando anuncio um alto astral, alto astral, viaja no espaço, percorre em teus braços. Cheia de emoção, de emoção. Lua, teu luar, teu luar, claridade infinita, coisa mais bonita, de se ver brilhar, lua, lua amiga, luz da minha vida, coisa mais bonita, de se ver brilhar. Amor de lua é fatal, amor de lua, teu valor, brilhando sempre, aonde estou, onde estou? Corpo de luz com vida, que coisa querida, que coisa querida, que amor. Coisa querida, que amor. Coisa querida, que amor. Amor de lua, teu valor, valor, brilhando sempre, aonde estou. Vento, ventania, me leve para as bordas dos céus, eu vou puxar as palmas de Deus. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva Pra lá de onde o vento faz a curva Me deixe cavalgar nos seus desatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você Carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas dos fios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ás Europa, América Vento, ventania, me leve pra onde os céus Pois vou puxar as barbas de Deus Vento, ventania, me leve para os quatro cantos do mundo Me leve pra qualquer lugar Qualquer lugar Me deixe cavalgar nos seus desatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero mover as pás dos muguinhos Quero emaranhar o cabelo da menina Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo Ruas, Europa, América Me leve para qualquer canto do mundo Me deixe cavalgar nos seus desatinos Nas revoadas, redemoinhos Vento, ventania, me leve sem destino Quero juntar-me a você Carregar os balões pro mar Quero enrolar as pipas dos fios Mandar meus beijos pelo ar Vento, ventania, agora que estou solto na vida Me leve pra qualquer lugar Me leve, mas não me faça voltar 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 Balança os braços pra lá e pra cá Esse balanço você vai gostar Ribele o corpo, alma e o coração Que eu vou fazer você tirar os pés do chão Balança os braços pra lá e pra cá Esse balanço você vai gostar Ribele o corpo, alma e o coração Que eu vou fazer você tirar os pés do chão Segunda-feira eu vou descansar Terça-feira eu vou me preparar Quarta-feira, dia de sofá Com a minha preta saiu pra jantar Quinta-feira um cinema Minha gata pode me flagrar Sexta-feira uma cerveja com os amigos Sábado chegou, a chuva é final Mas você se enganou porque eu ligo Balança os braços pra lá e pra cá Desse balanço você vai gostar Libere o corpo, alma e o coração Que eu vou fazer você tirar os pés do chão Balança os braços pra lá e pra cá Desse balanço você vai gostar Libere o corpo, alma e o coração Que eu vou fazer você tirar os pés do chão Segunda-feira eu vou descansar Terça-feira vou me preparar Quarta-feira dia de sofá Com a minha preta saiu pra jantar Quinta-feira um cinema Minha gata pode me flagrar Sexta-feira uma cerveja com os amigos Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.